A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Luta negra demais É lutar pela paz Luta negra demais Para sermos iguais 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 Para lutar com sangue ou não Com uma canção Também se luta em nome De minha voz Luta por paz Luta negra demais Luta negra demais É lutar pela paz Luta negra demais Para sermos iguais Para sermos iguais Taluta negra demais Mais 11 anos camera demais O que é isso? O que é isso?